António Raminhos associou-se ao Hard Rock Café do Porto para criar um Comediclub. Um espaço para nomes consagrados e jovens promessas do humor demonstrarem o que valem a conviverem. A tentativa de criar um clube de comédia não é de agora e, no passado, várias tentativas falharam. Há dois problemas. Não temos muito a cultura da comédia e não temos muito a cultura de as pessoas pagarem para ver. Isto é um open mic. Não vou ganhar praticamente dinheiro aqui, nem eu nem os meus colegas, mas fazê-lo porque é importante. Mas tem que se pagar alguma coisa? Explica Raminhos na inauguração do Hard Rock Comedy Club, esta quinta-feira, 7 de fevereiro. Raminhos reconhece-se no papel de padrinho porque é dele a responsabilidade de anfitrião, mas admite que ver a nova geração é inspirador. Sinto que não sou melhor do que qualquer um deles. Venho aqui experimentar textos e vejo malta com muito menos experiência que tem em coisas muito boas. Eu posso ir ali e dizer merda e não fazer muito sentido. Sinto-me como padrinho no sentido de estar a receber as pessoas nesta casa. Explica. Muita gente vê o Raminhos. Pouca gente o conhece para fazer as honras de abertura do Hard Rock Comedy Club. António Raminhos convidou dois amigos de longa data. Pedro Miguel Ribeiro e Luís Filipe Borges. Fiz questão que eles viessem porque são pessoas com quem comecei e isto faz-me sentir de novo no início de tudo. Isso é giro e é bom. Explica Raminhos. O início de tudo, como conta Pedro Miguel Ribeiro, foi uma atuação em Vila Nova de Mil Fontes, num fim de semana que prometia ser de sonho e acabou quase em pesadelo. A segunda ou terceira atuação do Raminhos foi num bar chamado Google's, em 2004. Foi uma coisa muito rocângulosca porque o meu carro avariou. Lembro-me de estar a caminho. De estar escuro. De ter os planos todos trocados porque era suposto ir passar um fim de semana romântico com a minha mulher. Mas lembro-me também de pensar isto tem de trazer alguma coisa de bom. Relembra. E essa coisa acabou por ser o início de uma bela amizade. Lembro-me de chegar lá. Ver o Raminhos atuar e pensar este gajo é muito, muito bom. Melhor do que isso, depois conviver com ele e com a Catarina. Surgiu logo uma amizade entre nós. Tanto assim é que, hoje em dia, ele é padrinho do meu filho, Afonso e eu sou padrinho da Maria Rita. Acrescenta Pedro Miguel Ribeiro. O facto de António Raminhos partilhar o espaço mediático com colegas de longa data é, para Pedro Miguel Ribeiro, sintoma do que nem toda a gente vê. É apenas uma prova de que ele é uma pessoa do caraças. Muita gente vê o Raminhos, pouca gente o conhece. E, para quem não o conhece, deixo a dica de verem o último espetáculo dele. Ele é um tipo com uma fé muito bem resolvida, bom amigo, muito bom pai e mesmo muito boa pessoa, afiança o humorista. Luís Filipe Borges, que foi mestre de cerimónias da noite de estreia do Comedy Club, acrescenta que Raminhos é mais parvo. Saudavelmente parvo. O veterano do humor considera que o mercado do stand-up comedy está a consolidar-se. A razão para não ter acontecido antes tem a ver com o facto da nossa democracia ser ainda bastante jovem. Portugal está atrasado em algumas coisas mas, depois, quando chega a elas e as agarra, fixas muito bem, explica.